E aí galera do canal, o assunto de hoje é processo pedagógico da virada olímpica. Tudo bem turma, como eu falei pra vocês, então esse vídeo vai ser sobre o processo pedagógico da virada olímpica. Eu dei uma pesquisada na internet, eu achei vários vídeos falando sobre virada olímpica, mas todos eles falavam assim, como melhorar a tua virada, como fazer uma virada mais eficiente, são vídeos bons, assim, de uns caras top lá, mas eu não encontrei muito material falando sobre o processo pedagógico, sobre como você vai ensinar o teu aluno a fazer a virada. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra mostrar pra vocês como eu ensino os meus alunos. Pra falar melhor sobre as viradas, eu vou fazer primeiro um vídeo falando sobre o processo pedagógico, e depois eu vou colocar um outro vídeo falando sobre exercícios que você pode trabalhar pra melhorar a sua virada e pra chegar nesse processo pedagógico. Basicamente, a virada eu faço assim, eu divido ela em algumas partes, que é mais ou menos já o que todo mundo faz. O que eu falo é o seguinte, primeiro ponto, você precisa se aproximar da parede. Segundo ponto, você precisa fazer a cambalhota e encostar o pé na parede. Terceiro ponto, você precisa girar o corpo e apontar pra onde você vai. E o quarto ponto, você precisa empurrar a parede e começar a nadar. Então olha lá, vamos lá, ponto a ponto. Primeiro, aproximação da parede. Eu sempre falo pros meus alunos que você vai virar quando você tiver aquele um braço de distância da parede. Então, quando o seu braço tá chegando, tá quase tocando a ponta do dedo, é onde você faz a cambalhota. Por que isso? Dessa distância, não tá muito perto e não tá muito longe. Olha ali no videozinho, ó. Tô mostrando pra vocês chegando, aproximando ali com um braço de distância. Se você virar muito antes, olha o que acontece lá, ó. Você vira e aí você não encontra nada, você não encontra a parede, você não consegue colocar o pé. Então o primeiro passo importante é você chegar na parede. Quando você chega na parede, outra coisa importante é não reduzir a velocidade. Porque é mais difícil você dar a cambalhota se você estiver lento. Então vem nadando, mantém a velocidade, até pode acelerar um pouquinho se quiser pra fazer a cambalhota. E se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, gente, não deixa de se inscrever no canal pra você poder ver todos os vídeos que eu ainda vou postar pra vocês, falando muito mais sobre natação. Segunda parte, tocar os pés. Gente, é importante que o teu aluno aprenda a encostar os dois pés na parede. Porque ele só vai conseguir fazer essa virada direito se ele encostar os dois pés. Então faz o teu aluno virar várias vezes, faz ele encostar o pé na parede. E aí um dos exercícios que eu gosto no processo pedagógico é aprender a virar, encostar e sair de costas. Por quê? Pra ele aprender a tocar a parede, sente os pés ali, encosta os dois pés na parede, sai de costas. Depois que você aprendeu a tocar os pés na parede, a sair de costas, você vai aprender a girar o corpo. E aí entra um diferencial. Por quê? Eu não preciso que o meu aluno comece já fazendo uma virada olímpica igual os caras tops lá que fazem no mundial, igual o nadador profissional. Eu preciso que primeiro ele aprenda a fazer essa virada de um jeito muito mais pedagógico. Pensa bem, você não ensina o teu aluno nado costas dizendo que ele tem que começar fazendo 15 metros submerso. Então, por que você quer que ele faça uma virada já igual aqueles caras lá, igual o nadador profissional? Então não dá. Então por isso essa virada que eu ensino, ela é pedagógica. Olha bem, pedagógica. Ele vai encostar os pés na parede, ele vai girar o corpo com o pé na parede, apontar para onde ele vai e aí sim ele empurra. Por que isso? Porque, meu, você vê as crianças fazendo essas viradas? Quando eles encostam o pé na parede e já querem sair virando, parecem umas minhoca doida assim no asfalto. Por quê? Porque não tem a noção de direção ainda. Então o que você faz? Ensina, encosta o pé, gira o tronco e sai. Aponta para onde você vai e sai para ele aprender a ter essa direção. E aí depois que ele aprendeu a ter essa direção, aos poucos ele vai aprender a encostar e já sair girando. Encostar e já sair girando. Então vamos lá, recapitulando. Chega na parede, um braço de distância, não pode ser muito devagar. Girou a cambalhota, encosta com os dois pés na parede. Encostou com os dois pés, gira o corpo e sai, apontando para onde você vai voltar. E é isso aí, galera. Basicamente o processo é esse. Então você vai trabalhar com o teu aluno dessa forma, trabalha uma etapa de cada vez, trabalha direitinho ali. E aí depois você vai trabalhar os outros exercícios que eu vou passar para vocês no próximo vídeo. E como eu sempre digo, se você gostou dessa dica, deixe seu comentário. Comenta lá se você testou, se funcionou, se não funcionou, deu certo ou não deu. O que você achou. Assina o canal, curte, compartilha, porque tem muita coisa legal para vocês aqui. Esse é o canal Nada Mais. E aí Obrigado.